Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a Heart of Iron 4, jogando com a Itália aqui no canal do Aka. Galera, mais uma vez a gente tá ao vivo e antes de mais nada, vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente ver mais episódios de Heart of Iron, sugerindo mods, tá? Eu acho que a próxima série vai ser com algum mod, com certeza. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo, tá, galera? Mais uma vez eu estou ao vivo aqui na plataforma Rocha, se você não me segue, o link tá aí na descrição. E galera, o que aconteceu? Eu perdi o save, tá? Então a gente fez um monte de coisas aqui novamente, né? Por isso que não tá exatamente igual o que aconteceu antes, mas vamos que vamos, né? O que eu fiz aqui, galera? Eu coloquei minha marinha pra ficar nesse lugar aqui e a gente tá no ponto de justificar a guerra na União Soviética de novo. Qual que é o problema? Eu estou em guerra com a China, simplesmente porque sim, tá? Simplesmente porque sim. Não me lembro exatamente por que eu estou em guerra com a China, mas a gente tá em guerra com a China. Eu não lembro se no save anterior a gente estava também, tá bom? Então vamos justificar aqui na União Soviética. Astilharia nível 3, isso é maravilhoso para os meus planos aqui. Vamos pegar os últimos níveis aqui de astilharia também. O que você tá mandando aqui pra mim? What the fuck is that? Eu não quero vocês, mas aparentemente eu tenho umas divisões sobrando aqui, galera. Eu também não quero você. Thank you. Deixa eu ver. É, eu realmente tenho umas divisões sobrando aqui, é o que eu tinha dado deployment sem ver. Já que tem, né? Então vem pra cá. Já que tem, vem pra cá. Deixa esses caras chegarem ali pra gente declarar nossas guerras. Beleza? Beleza. Galera, é o seguinte. Eu tava dando uma olhada como que a gente vai modificar essas divisões, tá? Essa divisão, meu Deus, não consigo conversar. Essa divisão aqui, ela tá uma divisão de baixo custo, mas eu queria trazer ela pra 15 Wich, tá? Vocês devem saber porque eu uso 15 Wich em algumas divisões. Se vocês não sabem, tem meu vídeo de template aí, tá bom? Então, deixa eu colocar essa aqui pra 15 Wich, ela sobe pra 841 de custo, tá vendo? Então ela vai pra 764, para 841. Tipo, não é terrível, mas tá ok. Só que, galera, agora a gente vai invadir a União Soviética e o que mais vai sofrer pra mim vai ser a questão do manpower. Então eu vou trocar aqui logística por field hospital, tá? Vai deixar a divisão muito mais cara, porque a gente vai economizar muito manpower. Eu acho que vale a pena fazer isso. Então, vamos trocar isso aqui pra field hospital, bem como as divisões maiores aqui também, eu também vou trocar pra field hospital, tá? Vai ficar bem mais cara? Vai. Mas a gente vai economizar nosso manpower, que é a coisa mais preciosa que a gente tem aqui neste momento, tá bom? Eu não me lembro se vocês me viram fazendo os flame tanks, tá? Eu não sei se eu fiz isso nos episódios anteriores aí. Eu acho que talvez eu não tenha feito... Ah, deixa eu trocar essa produção aqui de alviz por todas, peraí. Vamos trocar isso aqui, senão eu vou esquecer. Bota... isso aqui, pronto, ok. Ah, a gente tem muita artilharia, é melhor que pega artilharia nível maior aí. Esse tanque aqui, galera, é o seguinte. Deixa eu mostrar as stats dele, tá? A gente fez com o tanque... com o chassi de tanque terrível mesmo, tá? Inter-war, que bom. Então tá aqui, né? Ele simplesmente é o flame tank que a gente tá usando. Deixa eu ver se... eu já pesquisei um outro melhor? Acho que não, né? Ah, não, tá. Eu já pesquisei sim, ó. Bisc... Ah, isso aqui é o que eu peguei. Isso aqui é de licença. Não, não, não. Deixa eu devolver essa licença aqui. Eu tentei pegar essa licença aqui, galera, pra fazer o... Pra fazer esse esquema. Só que não rolou, galera. Não rolou, tá? Deixa eu devolver. Não quero essa licença aqui mais, não. Se bem que eu quero, porque eu tô pesquisando, né? Não estou? Quantos dias pra eu pesquisar? Mais quatro dias. Ok. Vou esperar esses quatro dias aí. E depois a gente muda o chassi lá dos flame tanks. Beleza? Beleza. Perfeito. Vou com mais um nível aqui, ó. Porque simplesmente vale a pena. Ah, mas então... É, o nosso ganho vai ser pouco, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui o basic, médio, medium tank chassis aqui agora, tá? A gente vai botar aqui o flame tower nele. Perfeito. Vai transformar ele aqui em flame support. Vamos colocar cask. Vamos aumentar o armor dele aqui. Vai pra 19 de armor. Muito melhor, né? 6.69. Ele é um pouco mais caro, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui nas espadinhas. Salva aí, beleza. E agora, galera, ao invés de produzir esse flame tank antigo aqui... Cadê? Ao invés de produzir esse flame tank antigo aqui, a gente vai produzir esse outro aqui que é melhor. Certo? Certo? Esse aqui custava 4.64. Ele é mais barato pra produzir, mas esse aqui é melhor, né? Disparado, melhor. Perfeito? A gente vai fazer esse aqui agora. Deixa ele fazer aí, né? Precisa de atualização? Ah, vários precisam de atualização. Ok. Tanto faz. Beleza! Justificado na União Soviética. Hora de ir pro pau, né? Antes, deixa eu... Ah, não tenho 50 pontos. Demora? Demora um pouquinho, né? Vou esperar ter 50 pontos aqui pra gente ter um general aqui, tá, galera? Isso aqui vai fazer uma certa diferença pra gente. Eu meio que quero manter esse general aí. Ah, beleza. Ok. A gente já salvou todo mundo. Vamos tentar espionar de novo. Provavelmente vai dar errado, mas... Let's go. Né? Geralmente, eles estão capturando aqui nossos agentes. Deixa lá. Perfeito. E até quando vai meu War Goal? 23 de Março. Tranquilo. Vou esperar eu ter 50 pontos aqui, galera. Porque... O general ali vai fazer muita diferença, tá? Eu não quero queimar esse general, não. Come on, guys. A gente tá bem de equipamento. Muito bem, diga-se de passagem, tá? Não vejo a gente tendo problema de equipamento aqui, não. Realmente não vejo. Tá sobrando fábrica. Sobrando fábrica todo o tempo. Por garantia... Já que tá sobrando fábrica, eu vou fazer isso e vou tacar o resto aqui no equipamento de infantaria, tá? Ah, e sobrou aqui também, né? Tá. Vamos fazer aqui mais submarinos, simplesmente porque sim. Porque a gente pode. Submarinos. Simplesmente porque sim. E você vai sair nos submarinos. Perfeito? Perfeito. Então, a galera aqui que eu não quero. Thank you. Mas eu não quero. A gente já tem uns 50 pontos, ainda não? Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Então, vamos rolar nosso general aqui, que a gente vai precisar. Comandante. Rolou aqui. É um cara terrível, mas é ele. É o que a gente tem. Esses caras aqui estão no modo agressivo? Não precisa ser no modo agressivo. Não precisa ser no modo agressivo. Beleza. It's time. It's time to die. Tio do bigode. Sorry. Mas a hora chegou, tá bom? Deixa... Eu precisava ajustar isso aqui, hein? Isso aqui vai dar B.O. Pena que eu só vi agora. Isso aqui deve ser só até aqui. Pronto. É, a gente vai perder coisas ali, mas whatever, né? Eles o aririz. Vamos atacar de todos os lados. Na real, vamos segurar o ataque deles primeiro. Uau. Eles não atacaram, galera. Estão ali morrendo de medo, falando... Ai, meu Deus. É a super Itália. Nem Napoleão chegou aqui, mas os caras chegou. Então vamos, né? Cada um que aí a gente vai. Vamos no modo super Agressivo? Não, porque a gente não tem tanto Manpower. Eu não vou no modo super Agressivo, não. Inclusive, deixa eu até aumentar aqui já, porque eu sei que nós vamos precisar, tá, galera? Com certeza nós vamos precisar. Ah, outra parada. Demand to Gers. Não, tá corretíssimo aqui. Beleza. Vamos devagar aqui. Eu chamei todo mundo pra minha guerra. A galera deveria aceitar. Eu não me lembro qual que eu gosto de pegar. Isso aqui é Streaming Line. Aqui é Productive Fishing. Productive Fishing Growth. Aumenta o Cap e tal. Isso aqui dá retenção. É, bota a retenção aí. Qualquer coisa a gente troca. A Venezuela tá querendo entrar... Tá me chamando pra facção dela. Acho melhor não, Venezuela. Você, por que você não entrou na guerra? Come on, man. Tá zoando? Hum. Você tá bem? Por que você não entrou na guerra? E você tá bem? Por que você não entrou na guerra? Call to Arms. Thank you. Pronto. Agora sim. Agora sim, galera. Tá? Ah, eu tenho que ficar de olho pra eu não tomar... Eu não acho que eu vou tomar invasão, né? Não acho que eu vou tomar, não. Mas vai saber, né? Então, eu tenho que ficar de olho aqui. Certo. Certo. Ok. Ah, que isso aqui? Ah, tô perdendo aqui. Tá de boa. Eu já imaginava perder. Ah, você fica com isso aí. Let's go. Certo? Beleza, galera. Agora só vamos. Antes de rolar a general, é uma boa ideia colocar algum espírito. Ah, tô ligado. Tô ligado. Talvez eu devesse ter feito isso. Tá bom assim. Eu enxei pontos o suficiente pra fazer isso. Realmente me esqueci. Ok. Ok. Onde é que tá essa zoeira aqui? Tá zoada, né? A zoeira tá zoada. Ah, você. Vamos dar call to arms. Vem pras duas guerras aqui. Let's go. Odeio tá em guerra contra os chinês, mas a gente tá... Ah, você também. Call to arms. Vem comigo. Let's go. Perfeito. Só vem. Eu preciso... Construir tranqueiras nesses caras. Normalmente eu preciso construir tranqueiras nesses caras. Tá. Eu preciso... Fazer eles me amarem. Basicamente. Deixa eu ver quem mais. Em você. Construir em você aqui também. Pra vocês me amarem. Comênio. Uhum. Uhum. Onde mais? Só isso, né? Beleza. Isso aqui... Isso aqui... Chega, né? Aquilo ali chega. Certo? Certo. Milhão soviética tá pedindo arrego. Ai, meu Deus. Eles vieram mesmo. Esse cara não tava de brincadeira. É. Basicamente nós poderíamos... Militar, né? Quase que... Que infinito aqui, galera. Quase que infinito. Por que que eu digo isso? Porque é... Esses caras... Simplesmente... O que nos falta aqui, de fato, é manpower, né? Talvez o nosso manpower aqui nos trai um pouquinho, né? A gente tenha problemas com isso. Mas se o manpower não nos trair... A gente não vai ter problemas nenhum aqui pra invadir a União Soviética, não. Então, vocês todos... Travem a movimentação. Vocês e vocês também. Vamos fazer o que vocês têm que fazer. Pronto. Let's go, guys. Sem grandes problemas, né, galera? Sem grandes problemas. Deixa eu diminuir essa linha aqui. Deixa eu subir essa linha aqui. Uaca, não é uma boa ficar mudando linha. Eu sei, cara. Mas eu jogo assim. É a vida. Velho, faz alguma coisa. Um dia... Não quero que você me entregue o negócio. Quero que você lute a guerra comigo. Se eu quisesse os seus soldados, eu tinha que pegar... Eu pego antes, né? Certo? Então, não enche. Let's go. Essa linha aqui agora tá um pouco comprida demais. Ela ainda vai esticar mais lá pra cima. Ela ainda vai subir pra cá. Vai ficar uma linha gigantesca. Então, deixa a galera indo devagar aqui. Certo? É, simplesmente... A gente consegue invadir o lugar que a gente quiser, né, galera? Simplesmente isso. Olha que maravilha. Olha o id, que bonito. Nossa! Maravilhoso isso aqui, galera. Maravilhoso isso aqui, ó. A galera chegando. Essa divisão aqui, ela pode ser perfurada. Ok? O breakthrough das divisões é bem decente, né? Cara, como é que eu tô de flametank? Tá 3.2k, tranquilo. Eu tô com flametank nos meus 12 id. Na real, tô. Uau! Eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe. A galera tá com last stand aqui, ó. Não, Japão. Eu não vou entrar na sua facção não, meu querido. Tô bem sossegado aqui, cara. O Japão declarou guerra na Amalaia. Boa sorte, Japão. Ok, né? Agora é só ir no famoso, só vai aqui, né? Ok. E galera expulsando os caras daqui. Pegando aqui a... Essa parte do litoral aqui, né? Soviética. E realmente... Eles não representaram grandes problemas aqui pra mim, não. Vou pegar a Infantry Expert. Maravilhoso. Você também ainda não tem Infantry Expert. Vai saber porquê, né? Beleza, né? A gente tá... Peraí, por que você não... Já fez isso aqui? A gente tem espaço, só vai, velho. Olha que coisa maravilhinha isso aqui, ó. Taca aqui, por favor. Ataca aqui. Tem ataca ali. Tem ataca aqui. Né? Vamos atacar aqui, só pra ver o que acontece. Ah, infelizmente me chutaram dele. Oh, no. Infelizmente me chutaram daqui. Vou chutar eles de novo. Chutados com sucesso. Tem ataca aqui. Até aqui. Thank you. Pronto. Ataque-se aqui móvel de uma vez por todas. Vamos derrubar soviéticos aqui. Yep. Não tem coisa mais satisfatória nesse jogo do que fazer um bolsão. Não tem, velho. Não tem. Não tem. Quem falar que tem é mentira. Porque não tem. Tá? Simplesmente não tem. Beleza. Organizei as frontes aqui de novo. Tranquilo. Só vamos, né? Meu manpower. Uh. Talvez. Pior que vocês já estão... Uh. Pera que isso é perigoso. Porque, ó. What? Ficou tudo pra onde é uma soviética? How? Como assim? Quando? Why? Esse cara aqui... What? Velho, o que aconteceu aqui? Alguma coisa muito zoada aconteceu aqui. Mas... Aconteceu. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Deus. Vocês já viram isso aqui? What the fuck, velho? Tá bom, né? Ah... Deixa eu dar... Tá. Vamos pros últimos recursos aqui de manpower. O que não é o ideal. E provavelmente eu vou ter que pedir garrison pra alguém. Se alguém puder me ajudar, né? Por favor. Vamos lá, guys. Não é hora de regular garrison. Garrison? No there? Achei alguém aqui pra me dar garrison, galera. Ah... Minha amiga etiópia. 307k. Tá bom. Considerável. Você me daria? Não, né? Comédia? Comédia me daria também. Ok. Comédia? Thank you. Mais 136. Isso tudo ajuda bastante. Certo? Certo. Tanques. Não quero. Thank you. Obrigado. Né? Seu problema de invadir a União Soviética, né? Atrito infinito. Ah... Manpower zerado. E a gente não só vamos, né? E a gente ali ligado não só vamos. Tá no último recurso de manpower aqui. Let's go. Medium tank chassis. Boa, 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 boa. Dá pra ir pro próximo? Um pouco à frente do tempo demais, né? Hum... Talvez isso aqui seja melhor. É, vamos pegar isso aqui. Primeiro. Antes de ir pro próximo. E vamos de novo, galera. Reformular aqui o nosso, né? Flame tank. Simplesmente porque sim. Sempre que a gente tem chassis novo, vale a pena. Colocar esse cara aqui e você vai pra flame tank. Beleza? Tem 24 de armor agora, né? Quanto que esse outro tinha? Esse aqui, ele tava com... Cadê? Sou cego. Não consigo ver armor escrito. Ali, 60... What? Bom, algum... Algo de errado não está correto, né? Impossível esse cara ter 64. Ele pega 82. É, definitivamente impossível. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Dá save. Perfeito. Salvamos. Então, esse aqui é o medium tank 2. Beleza? E agora a gente vai simplesmente deixar de produzir isso aqui pra produzir o 2, certo? A gente vai ter medium tanks mais avançados. Uh, tem que parar de fazer essa troca, né? Porque a gente tá perdendo aqui, ó. Tanques por dia, certo? Beleza. Talvez, e somente talvez, a gente devia dar uma pausinha. Véio do céu. Véio do céu. Vocês, por favor, venham... Na real, pera aí. Vou fazer isso aqui aí. Beleza. Daí vocês venham pra cá. Beleza. Daí você vai atacar... Ops. Até ali, certo? Certo, ok. Só vai. Beleza? Beleza. Então vai. Vai porque tá ruim. O que você tá mandando pra mim? Hã? Trucks! Oh, não! Trucks é ruim em faltar. Irrível. Muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Vou produzir um pouco mais de tracks aí, porque senão dá ruim, galera. Até meus hospitais, né? Fazendo coisas. Beleza. Mas, assim, a União Soviética, ela realmente já caiu, né? Velho, por que que eu tô trocando meus caras? Meus agentes morreram? Eu não tô sabendo. Vou pegar esse cara aqui. Vem pra cá e pronto, né? Beleza? Beleza, né? Fechou. Ah, eu já consigo fazer alguma coisa decente com eles? Por exemplo, preparar a colaboração? Consigo, né? Então, coloca aí em você. Em você. Ready. Sempre repetir e só vai. Beleza? Beleza, né? Elaboração com a União Soviética é tipo um must pra conseguir declarar a guerra nela. Ah, não quero isso aqui. Se você quiser me der guerra só. Ah, uma coisa importante. Deixa eu ver como é que tá meu MP. Deixa eu explicar, né, galera? Aí explicou, né? Aí explicou. Aí explicou demais. Aí explicou muito. E eu não tenho recall. Acho que o único jeito... Não posso colocar flame tanks aqui. Senão vai dar ruim. Tá, eu vou ter que simplesmente aceitar, né? Na real, eu vou botar mais cavalry. Sim, eu sei que não adianta muito, tá, galera? Mas vou botar mais cavalry. E vou colocar aqui um MP só por garantia. Velho, eu esqueci de atualizar essa fucking divisão. Isso explica. Que a gente tá perdendo tanta garrison. Deixa eu olhar aqui nos territórios. Tá polícia secreta? Tá ok, né? É, tem que ser isso aí, meu. Acho que isso aqui vai nos ajudar um pouquinho, tá? Porque eu realmente acho que o que tá arrebentando a gente agora são as garrisons. Certo? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas provavelmente, quem sabe? Deixa eu pegar isso aqui simplesmente porque sim. E deixa eu também... Cancelar esses caras aqui. Cancela que vai dar um pouquinho de manpower pra gente. Pra gente sobreviver um pouquinho, né? Véio do céu. What the fuck, man? Qual que é o seu problema? Qual que é o problema desse cara? Pronto, né? Pronto. Pronto. Agora sim. Para de ficar tomando, né? Esse ataque aqui por trás. Porque não tá legal, não. Então a gente tem aqui nível 2. Beleza. Vamos pra um novo nível de infantaria aqui porque faz sentido. Pelo amor de Deus. Não fica 9 divisões paradas ali olhando pro nada, não. O costume dá bom. Tá? O costume dá bom, não. Vou trazer esses caras pra cá. Pronto. Hum... Tem uma galera que veio pra cá? Teve? Aí. What the fuck? O que que eu fiz? Agora você ataca nessa direção aqui, por favor. Certo? Certo. Agora vocês. Vou participar disso aqui. Ah, agora sim. Perfeito. Agora foi. Por favor, invade pro outro lado. É isso que eu quero que você faça. Thank you. Não era tão difícil assim, né? Pelo menos não era pra ser. Deus do céu, peraí. O que que essa linha roxa tá fazendo aqui embaixo? Meu Deus. E o que que essa linha branca tá fazendo até lá em cima? Meu Deus. Pronto. Vamos, guys. Só vai. Beleza. Ah, você pegou o Infanture Expert. Vamos pegar. Porque vale a pena. Você pegou o Infanture Expert. Vamos pegar. Porque vale a pena. E é isso, né? É o Valemão. Como sempre. Crimeia dando trabalho. É, exato. Crimeia obrigando você a microgerenciar, né? Vou pegar... Deixa eu fazer um microgerenciamentozinho aqui também. Rapidinho. É. Vocês poderiam atacar aqui. Caras aqui poderiam atacar aqui. Fazer um bolsão aqui de uma vez por todas, né, galera? Bom, é isso. Eu vou encerrar esse episódio aqui pra quem tá me acompanhando no YouTube. Próximo episódio a gente continua a nossa campanha. Quem sabe a gente consiga formar aqui o Império Alemão, né? Mas pra vocês terem vocês comigo, aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.